Vai pra esse meio, chus! 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 Vai pra esse meio... Vai pra esse meio, chus! 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 Vai pra esse meio... Vai pra esse meio, chus! Oh, oh, chus! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Me dá, daca vrei Sã-mi dai mie inima